Se o seu Bahia pedir, você ouve? Se o Bahia pedir, você ouve? Se o seu Bahia pedir, você ouve? Se o seu Bahia pedir, você ouve? Se o Bahia te pedir uma coisa, você faz? Então, atenção! 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 Vá pra casa! Vá pra casa! Vá pra casa! Vá pra casa! Esse vírus não perdoa ninguém, bairro nenhum! Não é doença de rico, não! Não é doença de branco! Pega todo mundo! Pega em todo mundo Vá pra casa Fica em casa Não é doença de rico, não é doença de branco Pega todo mundo Esse vírus pega em qualquer um Se o corona chegar nas comunidades, nos guetos, nas favelas Todos Todos vão sofrer Todos vão sofrer muito Todos vão sofrer muito Essa é uma barbaridade, muito sofrimento Atenção Não são férias Não são férias Não são férias Não são férias Você pode até ser vitória, mas não é união Você pode até ser Bahia, mas não é um Superman Vá pra casa Fique em casa Esse jogo Esse jogo Esse jogo a gente vai vencer em casa A gente ganha em casa Esse jogo a gente ganha em casa Esse jogo a gente ganha em casa